Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre estágios fenológicos da soja. É isso aí. Então iremos abordar em diversos vídeos as diversas fases fenológicas da cultura da soja. Tão importante como conhecer a cultura, saber identificar todas as fases, também é de suma importância, uma vez que auxilia e muito na condução e manejo da lavoura. É isso aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando inscrever-se, depois ativando o sininho para estar recebendo as notificações das minhas próximas publicações. Deixe também o seu like para o nosso canal continuar crescendo e poder levar informação de qualidade até você. Siga nas principais plataformas digitais, Facebook e Instagram, AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. Então, vamos lá? Estágios fenológicos da soja, fase R2. Vou então estar retirando uma planta aqui, típica de R2. Uma planta típica de R2, florescimento pleno. Uma fase típica então de R2, florescimento pleno, com uma flor aberta, ainda nos dois últimos nós do caule principal. Lá está a flor. Estágio fenológico da soja, fase R2, florescimento pleno. Estágio fenológico da soja, fase R2, florescimento pleno. Para retirar, análise foliar. R2. Então, uma planta típica de R2, florescimento pleno. Uma flor aberta nos dois últimos nós do caule principal, com as folhas totalmente abertas. Estágio fenológico da soja, fase R2. De repente é com o sol. Desde 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 einen Breno 1. Presure o Bnão 2. Obrigado.